Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Velho Noob. E vocês acharam que tinham se livrado de mim, né? Mas não vão! É, galera, fiquei um tempo aí sem colocar vídeo aqui no YouTube. Muita gente mandando mensagem, a galera me ligando, mandando lá no WhatsApp. O que aconteceu? Por que parou? O que houve? É, bicha! Bom, na verdade, foram várias coisas que aconteceram aí nas últimas duas semanas que me fizeram, dá um tempo. E a principal delas, acho que a maioria já sabe, o YouTube tá desmonetizando vídeos de todo mundo. Que coisa absurda! Bom, o que aconteceu é que há duas semanas atrás o YouTube simplesmente desmonetizou todos os meus vídeos de novo. Pra quem já me acompanha desde o outro canal que eu tive, já sabe que o YouTube gosta muito e me dá uma sacaneada de vez em quando. E dessa vez, como todo mundo tá reclamando, não ia ser diferente comigo, né? O YouTube foi lá e desmonetizou acho que todos os meus vídeos num dia lá, qualquer. Acho que foi numa segunda-feira, fui dar uma olhada nos vídeos quando eu cheguei lá no painel, tudo desmonetizado com um símbolozinho amarelo. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, então eu tive que correr atrás das informações. Demorou uns dois dias até eu confirmar mesmo que era isso que tava acontecendo, porque eu achei assim, muito viagem. O YouTube tá bloqueando os meus vídeos dentro das diretrizes que eles passaram, das últimas atualizações das diretrizes dos vídeos, que eu dei uma olhada, meu canal, ao meu ver, tá todo enquadrado direitinho dentro das diretrizes, e não teria o porquê de não monetizar os vídeos. E aí chegou lá, acho que foi na segunda-feira, os vídeos estavam todos desmonetizados, eu fiquei meio um susto, não entendi o porquê. Dei uma segurada naquele dia, fui vendo o que você conseguiu descobrir, o porquê. E no final das contas, parece que tem muita gente, como eu, passando pelo mesmo problema. Canais que não estão em desacordo com as políticas do YouTube estão tendo os vídeos desmonetizados. Só que, qual é o grande problema? Muita gente fala, ah, vai lá e recorre, cara, você pode mandar lá um pedido de análise, e eles vão analisar o vídeo pra ver se tá tudo direitinho. O problema é que eles só estão fazendo a análise pra vídeos que tem mais de mil visualizações nos últimos sete dias, o que não é o caso do meu canal, né? O meu canal tem em torno de 200 a 400 visualizações por vídeo, então não dá pra eu pedir pra fazerem a análise. Tem um vídeo meu, eu vou até colocar o card aqui agora, onde eu falo justamente dessas mudanças que o YouTube tava fazendo, que ia acabar prejudicando muita gente, e que todo mundo só fica reclamando e não parte pra outras plataformas, né? Na época, o Twitch não era tão conhecido como é hoje, então eu falei do Dailymotion, que é um site que é uma cópia descarada do YouTube, que tem lá praticamente todos os recursos e que também monetiza os vídeos. Mas, como eu falei naquele vídeo, não adianta eu, que sou um canal pequeno, me mudar pra uma outra plataforma ou começar a fazer vídeos em outras plataformas, porque o público tá todo aqui, quem tinha que começar a fazer isso são os YouTubers grandes e eles não tão nem aí pra fazer isso, afinal de contas, já diz o nome, né? YouTuber, só fazem coisas pro YouTube. Então, eu tô partindo pra outras plataformas, a minha experiência com o Dailymotion também não foi tão boa assim, realmente, não tem ninguém lá assistindo os vídeos, não adianta ficar colocando os vídeos lá, porque não tem ninguém assistindo os vídeos, e enquanto os grandes não se movimentam, eu vou pra onde dá. Uma boa parte dos YouTubers tá migrando pra Twitch, fazendo aí vídeos ao vivo, fazendo transmissão de jogos, principalmente, o Twitch é mais voltado pra games, então eu tô indo pra lá também. Inclusive, eu já consegui fazer duas lives de teste no Twitch, funcionou muito bem, e eu tô fazendo isso direto do PlayStation, ou seja, nem tô precisando usar aqui o maquinário de notebook, computador, placa de captura, microfone, e na verdade eu tô fazendo tudo pelo PS4, jogando ao vivão lá pra galera, e descobri que a Twitch também tá lançando lá, uma versão beta de um sistema muito parecido com o YouTube, e a gente pode fazer o upload dos vídeos. Eu já vi até que tem algumas pessoas fazendo vlog lá, mas eu ainda não encontrei as diretrizes lá, onde permita fazer esse tipo de coisa, eu não quero fazer nada errado dentro da plataforma, se eu quero que o troço funcione direito, então eu também tenho que fazer as coisas direito, né? Exatamente. O mais importante é avisar pra vocês que eu não abandonei o YouTube, né? Pelo menos não completamente ainda, mas eu tô fazendo material lá pra Twitch, inclusive vou postar vídeos de vlog na Twitch. Então, se você tá assistindo o vídeo, não tá inscrito no canal, ou não segue a página do Facebook, vai lá no Facebook, facebook.com.br canalvelhonoob, é só procurar lá também na pesquisa canalvelhonoob, vocês vão me achar lá, com o logo em vermelho e amarelo, não tem erro, é fácil de achar, e lá eu vou estar postando tudo que eu fizer. Então, se eu colocar vídeo na Twitch, ou fizer a transmissão, eu tô postando lá na página antes, ou depois que fiz o vídeo, né? Se eu for colocar vídeo no Dailymotion, ou em qualquer outra plataforma, eu vou estar colocando lá na página do Facebook também, então acaba que fica mais fácil, né? Pra poder a galera acompanhar. Então é isso, galera. Vídeo rápido, só pra dar um alô pra vocês e dizer que eu tô aqui, sacou? E não se esquece, né? Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações quando sair vídeo novo, curte lá a página no Facebook pra você também receber quando eu colocar em outras plataformas, e é lógico, compartilhe o vídeo aí nas redes sociais, pra dar aquela moral pro canal. Valeu, galera? Um abraço pra todo mundo, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!